O amor parece ser um item indispensável na história humana. Em qualquer época ou parte do mundo, para onde olhemos, sempre teremos belas histórias sobre esse sentimento e dos feitos que lhe motivam os humanos a realizar. Resta uma lenda, que em meio à floresta amazônica, entre as tribos que existiam, haviam duas que eram rivadas. Seus territórios eram afastados e bem diferentes. Uma vivia no alto de uma montanha e a outra vivia no fundo do vale. Embora a distância entre elas fosse pequena, não era permitido que houvesse contato entre os membros das duas tribos. A sabedoria dos antigos, prezada pela paz e evitar contato, era a melhor maneira de preservá-la. Certo dia, o filho do cacique da tribo do alto da montanha saiu para caçar em meio à floresta e acabou encontrando uma bela índia da tribo do vale. Depois daquele encontro, como seu destino quisesse se divertir com a seriedade dos homens, surgiu entre os dois um grande amor. Todos os dias, os dois jovens iam à floresta, cada um alegando ir realizar seus afazeres. Mas, na verdade, era para que pudessem se encontrar escondidos. Após um certo tempo, um grupo de indígenas da tribo da montanha encontrou os dois e os levou para o alto do monte. Uma das leis da tribo da montanha, que era muito rigorosa, proibia qualquer contato entre os integrantes das duas tribos. A desobediência dessa regra poderia resultar numa punição ou uma morte. Ao descobrir que seu filho estava envolvido no corrido, o cacique da tribo ficou desesperado, pois, como qualquer pai, não queria que seu filho morresse. Desse modo, ele pediu ao pajé da tribo que preparasse uma poção para transformar o casal em astros do céu. Assim, seu filho e sua amada seriam punidos, mas não precisariam ser entregues a um cruel castigo para pagar a pena. Ao beberem a poção mágica, logo foram transformados, sendo o rapaz em sol e a moça na lua. Viveram assim eternamente longe da tribo. É por isso que, segundo essa lenda, o sol vive indo atrás de sua amada, a lua, mas raramente se encontra. Quando se encontra, se abraça. Fenômeno que nós conhecemos como Eclipse Lunar. Fenômeno que nós conhecemos como